Alô amigos, esse é o canal Rika Santos, trazendo mais peixe para vocês. E olha a informação, meia atacante assina com o Santos. Peixe contrata Lorenzo Greco para o Sub-17 e reforça categorias de base. E mais, você vai ver detalhes da nova terceira camisa do Santos na cor amarela. Antes eu peço a você, meu amigo torcedor do Peixão, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. O Santos contratou o meia atacante Lorenzo Greco para a equipe Sub-17. Mesmo sem ainda estar registrado no BID da CBF, o jogador já estreou na vitória dos meninos da Vila por 5 a 1. Repito, 5 a 1 sobre o Vila Gilda, pela primeira rodada da Copa Bull Sub-16. No CTR e Pelé, Lorenzo comemorou a chegada ao clube em suas redes sociais, agradecendo o apoio de seus treinadores, família e amigos ao longo de sua trajetória no futebol. Olha o que ele falou. Vivendo um sonho que lutei muitos anos para alcançar, subi um degrau e tenho muitos outros para conquistar. Vestir esse manto sagrado, santo, sempre foi a minha meta número um. Muito orgulho de conseguir essa oportunidade gigante. Agradeço a Deus, Nossa Senhora Aparecida e meu guerreiro, anjo da guarda, que sempre estão comigo. Pés no chão, coração em Deus e foco no caminho, publicou Lorenzo em seu Instagram. E o jovem, que é ex-jogador do São José, já disputou nove partidas pelo Campeonato Paulista Sub-17 e uma pelo Sub-20 neste ano. Ele também agradeceu os seus treinadores e empresários, destacando o apoio de todos que contribuíram aí para seu desenvolvimento profissional. Agradeço também os meus técnicos, coordenadores e empresários que me acompanham nessa jornada, nessa caminhada difícil e maravilhosa ao mesmo tempo. Obrigado, Santos, por me incluírem nessa equipe de gigantes. Gratidão eterna completou. O Santos tem investido fortemente aí em suas categorias de base em 2023, com 78 novas contratações e a saída de 49 atletas para as categorias do Sub-14 ao Sub-20. O clube conta atualmente com 297 jogadores nas categorias de base, incluindo 62 atletas com contratos profissionais e outros 165 com vínculo de formação. Além disso, 70 jogadores possuem contratos de iniciação esportiva com validade de um ano destinados aos mais jovens. O departamento de futebol de base do Santos continua a reforçar as categorias de formação e muitos dos novos contratados já estão ou poderão ser integrados ao time principal de Fábio Carilli. E outra informação, veja detalhes da nova terceira camisa do Santos na cor amarela. O lançamento da nova peça do peixe foi feita no Mercado Livre Arena Pacaembu na manhã desta sexta-feira. 13 amanhã desta sexta-feira foi de novidades no Santos. Em um evento aí promovido, realizado na Mercado Livre Arena Pacaembu em São Paulo, o peixe lançou aí o seu terceiro uniforme para a temporada 2024-2025. Conforme antecipado pela Trivela, há pouco mais de um mês, a peça confeccionada aí pela Umbro será na cor amarela. E, assim como as peças Branca e Listrada lançadas em abril, também fará referência ao bairro da Vila Belmiro. O mítico estádio Alvinegro estará representado na camisa por meio de imagens aéreas do bairro, onde está localizado, espalhadas em marcas d'água por toda a peça. Além disso, na parte superior da camisa haverá a letra V na cor preta. O uniforme também contará com shorts na cor amarela. A estreia do novo uniforme ocorrerá no confronto deste domingo, agora, dia 15 às 16 horas, contra o América Mineiro, na Vila Viva Sorte, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A atual parceria entre Santos e Umbro está em vigor desde 2018 e foi renovada recentemente por mais duas temporadas. E para encaminhar a renovação do vínculo, as partes fizeram alguns ajustes no contrato vigente e a Trivela, no caso, o portal Trivela, foi em busca dos detalhes deste novo acordo. Em termos financeiros, além do pagamento de um valor de luvas para a renovação, a partir de janeiro de 2025, a fornecedora de materiais esportivos irá desembolsar no mínimo 3 milhões de reais nos cofres do Santos por ano. Além disso, a empresa inglesa fornecerá 45 mil produtos para uso doméstico do clube em suas diversas categorias, desde as equipes de base aos profissionais, seja do masculino ao feminino. E como o Santos está na Série B, pois com 43 pontos, o Peixe é o vice-líder da competição, a equipe do técnico Fábio Carilli está um ponto atrás do líder, que é o novo horizontino, que recebe o Botafogo de Ribeirão Preto às 19h desta sexta-feira, hoje, portanto. O adversário do Santos, o América Mineiro, é o sétimo colocado com 38 pontos. O duelo no estádio Alvinegro, marcará a primeira vez do técnico Lisca na Vila Belmiro após a sua demissão do Alvinegro, isso há dois anos. As informações do Peixão aqui no canal, é que a Santos, se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô, torcedor do Peixão, se inscreve no canal, se inscreve no canal, porque aqui no canal, é o RK Santos, você sabe tudo sobre o Peixão. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.